Amados, nossa reflexão para esse momento é sobre a finitude. Todos nós, em algum momento, sairemos da experiência física. Nos moveremos em direção à vastidão do universo, à vastidão do nosso coração sagrado, à nossa própria vastidão. Mas acreditamos firmemente que somos apenas este corpo, que temos apenas esta possibilidade de estarmos aqui vivendo esta experiência. Precisamos refletir sobre a finitude. Tudo é passageiro, por algo muito simples. Tudo no universo está em permanente movimento, em permanente fricção. Então este corpo é transitório, a nossa vida física é finita, é transitória. E nós precisamos vivê-la de forma desapegada. Desapegada do corpo e das atitudes do dia a dia. E nos conectarmos de forma profunda e bela com a nossa eternidade, que é o momento presente, viver no tempo do agora. Desta forma, nós saímos da finitude da experiência, para a infinitude de tudo aquilo que nós somos, a eternidade. Somos seres eternos. Somos seres em permanente movimento de expansão. do corpo e o corpo. Somos seres em permanente жизни. Somos seres em permanente momentos beautiful. Desde que nós moramos, Joe cute. Com a questão de sentença. Obrigado.